Música Olha, eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o presidente Luiz Fernando pela brilhante gestão à frente da subseção de Santos, importante subseção de Santos hoje com o evento mais uma vez propiciando o aprimoramento cultural do advogado com o professor Mauro Otávio Nassif falando sobre o júri depois nós teremos o Norberto da Silva Gomes falando sobre o perícia forense enfim, um evento muito bacana e mais uma iniciativa da subseção de Santos, da sua diretoria que tem atuado muito em prol da advocacia eu queria aproveitar também para convidar toda a advocacia de Santos, da Baixada Santista em novembro nós teremos a grande conferência nacional de advocacia o maior evento da advocacia do planeta nós temos a expectativa de mais de 40 mil colegas será realizado no Anhembi do dia 27 a 30 de novembro mais de 40 painéis é um grande evento mesmo com uma série de palestras temáticas com todas as seccionais do país presentes todas as caixas de assistentes presentes não dá para ficar de fora não se esqueça, dia 27 a 30 de novembro lá no Anhembi, em todo o complexo do Anhembi é importante a participação eu quero comentar o seguinte que falar sobre o tribunal popular o tribunal do povo é falar sobre a coisa mais importante que existe no Brasil que é exatamente o seguinte o poder emana do povo o poder em seu nome será exercido essa frase é fundamental o poder emana do povo em seu nome será exercido de todos os tipos de justiça que se impõe no território brasileiro a melhor justiça é do povo e o povo é o tribunal do júri são cidadãos que são convocados para examinarem a causa para colocarem a sua experiência em relação à causa e para decidirem e dar a cada um o que é seu é o povo julgando o povo por isso que eu entendo que é o tribunal do júri a liturgia do tribunal do júri a solenidade a beca que eu estou de beca aqui eu sou o único professor do Brasil que dá aula de beca e a liturgia da beca é muito importante para a boa distribuição da justiça porque o tribunal do júri é o momento mais importante que tem o caos ídico na sua atividade profissional esse evento aqui em Santos Santos é uma comarca de grande repercussão no estado inteiro é a segunda comarca de maior população depois da capital a primeira é Guarulhos a segunda é Santos Santos tem uma importância fundamental em toda a estrutura judiciária brasileira Santos é uma cidade histórica uma cidade importantíssima e esse simpósio organizado aqui em Santos pela OAB de Santos é muito importante começa com o tribunal do povo depois começa com perícias depois começa com execução de pena questões carcerárias depois continua com dignidade humana que é uma norma um cânon constitucional é um simpósio muito importante aonde nós vamos dar para os advogados recém-formados para os advogados até experientes nós vamos dar um juízo de valor opiniões importantes para a reflexão ninguém quer que sigam as nossas ideias dos quatro palestrantes não é isto mas que as ideias sirvam como ponto de partida para uma reflexão nós vamos abordar esse tema pelo seguinte nas faculdades de direito não está fazendo mais parte da grade obrigatória curricular a matéria medicina legal e medicina legal é muito importante porque sem medicina legal não se faz justiça tudo começa no crime de sangue a partir de uma necropsia para levar detalhes para o delegado de polícia ministério público assistente da acusação e principalmente para a defesa é importante esclarecer perícias e a medicina legal está umbilicalmente ligado com as perícias afins porque é uma um foco multidisciplinar então a partir do local de crime quando chegam os peritos para proceder às investigações que nós chamamos de pele necroscopia essas provas são os vestígios são levados para o exame laboratorial nos institutos de criminalística de cada comarca e de cada jurisdição e a partir dali começa então a fornecer subsídios mas isso é altamente técnico e o Brasil está muito avançado em termos de perícia é uma ciência de tecnologia muito avançada e é levar o conhecimento dos estudantes promotores juízes delegados de polícia o que é perícia criminal que pouca gente conhece e dá um pouco de importância para isso se bem que esse tema essas discussões deveriam durar sim dois dias uma espécie até de um congresso porque é muito complexo poder explicar em uma situação um tanto quanto telegráfica e não discursal tanto é que nós estamos agora eu como presidente estou como presidente da comissão de perícia sobre estudos forenses da ordem dos advogados do Brasil da secção de São Paulo e nós vamos realizar o congresso que são três dias onde nós vamos levar lá para a secção de São Paulo peritos de renome internacional que faz parte da nossa comissão primeiro quero agradecer a OAB de Santos por essa iniciativa de trazer uma temática tão pulsante no estado brasileiro um país que prima pelo encarceramento como um instrumento de controle e assim a oportunidade de estar com advogados interessados no tema é extremamente importante para que eles sejam instrumentalizados para bem atuar em nome das pessoas que estão encarceradas no sistema de justiça que é muito violento pela sua própria estrutura contensora é muito violento num ambiente em que pessoas com relações antagônicas estão ali dividindo o seu cotidiano os agentes penitenciários os agentes escolta e vigilância penitenciária e os encarcerados dividindo espaço restrito com regras muito restritas também de ir e vir num sistema que não tem condições de ofertar instrumentos capazes de tornar essa pessoa melhor do que ela entrou e o advogado está aqui hoje tentando entender uma troca de experiências porque eu atuo em execução penal e processo penal de modo geral e vejo que tem muitas pessoas pelos olhares pelas perguntas que não tem habitualidade com a temática então é muito bacana essa troca poder trazer essa experiência poder dividir especialmente numa região da cidade que tem do estado de São Paulo que tem um complexo prisional interessante tanto no que diz respeito a unidades prisionais que são várias aqui na região vitorânea como também unidades da Fundação Casa onde estão adolescentes autorizados em face de vida da Fundação Casa Obrigado.